Eu vou falar sobre o livro, barra filme, esse aqui, A Menina do Fim da Rua. Então, primeiro eu vi o filme, e é com a Judy Foster, bem novinha, e ela mora sozinha em casa e coisa e tal, e ela fica mentindo que o pai dela mora com ela, só que sempre, quando alguém aparece pra falar com ela, ela fala, ah não, espera, eu vou chamar meu pai, uma coisa assim. Mas, né, ela nunca, tipo, chamou o pai, porque não, né, eu acho que ele morreu. E daí tem um cara que é pedófilo da rua, só que ela ainda não sabe disso, até que ele começa a bater na porta dela, e ele é filho da mulher que alugou a casa pro pai dela na época. Então, o cara acha que pode invadir a casa, fica enchendo o saco da guria, e a guria morre de medo, daí ela arruma um amigo, e daí ela fica ali com um amigo e tal, o cara fica com ciúme, e ela recebe várias visitas, assim, como é que eu posso dizer? O livro é bem chato. É do Lady Conning. Eu não gostei muito, sério, sinceramente, assim, do livro, porque é basicamente o que tem no filme, só que é muito vazio, assim, não é legal que nem o filme, assim, que tem ali a guriazinha, e, tipo, dá pra ver a maturidade que a guria tem, ela tira sozinha dinheiro no banco, ela sabe lidar com os adultos, e no livro não parece tanto isso, assim, não tem tanto aquele drama, aquela coisa, assim, e quando o cara vai na casa dela também, não tem tanto suspense, que nem tem no filme. Mas, se alguém e eu me diz aí... E aí